Não consigo imaginar Não consigo entender Como alguém deu sua vida Por mim pecador E mesmo que pareça Impossível para mim Seu amor é tão grande Não tem como explicar Enquanto eu viver Enquanto eu viver Seu nome vou louvar Eu clamarei Te adorarei Com minha vida E tudo que sou E nada vai me impedir Eu sei Eu clamarei Te adorarei Com minha vida E tudo que sou E nada vai me impedir Eu sei Eu sei De te adorar Pra te adorar Foi que eu nasci E mesmo que pareça Impossível para mim Impossível para mim Seu amor é tão grande Não tem como explicar Não tem como explicar Com minha vida Com minha vida E tudo que sou E nada vai me impedir E nada vai me impedir Eu sei Eu sei De te adorar Pra te adorar Pra te adorar Foi que eu nasci Senhor Jesus Pra te adorar Foi que eu nasci